Prospecção e futuro. Quais são os próximos passos que você precisa implementar para conquistar crescimento e prosperidade? Eu queria te dar muito boas-vindas ao próximo nível da prospecção. Você chegou no momento exato onde você entendeu como funciona a prospecção, quais são as estratégias que você executa e de que maneira você transforma o seu negócio a partir do momento que você controla a sua capacidade de gerar demanda. Eu quero te dar parabéns de verdade. Você está na oitava aula e última aula do curso Prospecção Milenária. Se você chegou aqui de paraquedas, está assistindo pela primeira vez esse canal, não se preocupe. As aulas são independentes. Depois você pode voltar e assistir cada uma das aulas anteriores. Mas nesse momento eu quero te falar quais são os passos finais, como é que eu evoluo prospecção, o que eu preciso fazer para efetivamente ter resultado e nunca mais depender de mídia paga, depender de indicação ou ter que ficar se matando de produzir conteúdo para tentar conseguir bater suas metas. Para mim o principal ponto quando a gente fala de uma estratégia para gerar muitos clientes todos os meses e conseguir faturar R$50 mil por mês com um método anti-crise, independente do momento econômico, independente do momento que está o teu negócio, é você dominar um conceito chamado demanda infinita. É exatamente o conceito que eu explico dentro desse livro. A gente criou uma comunidade de pessoas que estão determinadas a levar os seus negócios para o próximo nível. Se você quiser conhecer mais como funciona a comunidade demanda infinita, que tem encontro comigo semanal, tem toda a metodologia, tem o passo a passo para você conseguir levar a tua empresa para o próximo nível, tanto de vendas quanto de prospecção, eu vou deixar um link no primeiro comentário desse vídeo. Nele você pode tanto se inscrever na comunidade, se a gente tiver com as inscrições abertas, ou então entrar para a fila de espera. E assim você vai ser avisado. Assim que a gente abrir, inclusive, você descobre a maneira de levar um livro desse com uma condição que não está disponível no mercado. Agora, para a gente descer um pouco mais no detalhe, prospecção em futuro e próximos passos para a prosperidade, eu vou descer para a tela do meu tablet, beleza? Dentro da aula de hoje, a gente vai analisar dois conceitos. Vamos revisar os principais conceitos chaves desse treinamento. E segundo, como continuar aprimorando a sua habilidade de prospectar e trazer mais receita para dentro do teu negócio. Quais são os conceitos chaves que a gente viu ao longo do treinamento Prospecção Milionária? Primeiro de tudo, eu preciso entender que existem oportunidades de separar as funções de prospecção, de vendas e de gestão e relacionamento com o cliente. Primeiro bloco, eu tenho o time que a gente chama de desenvolvimento de vendas, que é um time responsável por prospectar e qualificar oportunidades. Aqui a gente falou sobre SDRs, sobre BDRs, que agendam as oportunidades para os executivos de conta, também conhecido como closer. Função dele, agendar uma reunião e passar essa bola para frente, onde a gente entra na etapa 3. E assim a gente passa para a etapa 3, executivos de conta e fechadores de negócio. Quando o executivo de conta consegue o contrato assinado com o cliente, quando ele consegue chutar para o gol, quando ele consegue trazer a venda, ele passa para o Customer Sussex ou Gestão de Contas, responsável pela manutenção do cliente e garantir que o cliente vai ter sucesso. Agora, qual é o processo de prospecção e como ele funciona? Bom, o primeiro passo que a gente tem que executar muito bem é entender exatamente quem é o perfil de cliente ideal. De todo mundo que eu posso vender, onde eu ganho mais dinheiro, onde eu gero mais receita e tem melhor taxa de conversão. Eu tenho que ter um bom processo para conseguir construir lista de prospecção, ou seja, criar uma relação de empresas que eu quero abordar, tá? E eu vou importar isso para dentro do meu sistema de vendas. Eu preciso fazer campanhas de prospecção outbound. O objetivo da campanha não é fazer uma venda, e sim conseguir falar com o decisor. E eu faço isso de duas maneiras. Ou tentando uma indicação interna, tentando falar com a pessoa que decide, ou prospectando direto quem é o meu comprador dentro da companhia. A partir do momento que eu consigo me conectar com esse comprador, o meu objetivo é vender o sonho. Ainda não é vender o produto, é ligar a necessidade dele com a solução que eu trago. Então, ligar a necessidade dele com a nossa solução. Assim que eu conseguir qualificar essa oportunidade, entender que existe uma demanda, o meu próximo passo é passar o bastão. Fazendo exatamente o que eu expliquei. SDR, BDR, pré-vendedor, agenda reunião para o vendedor, para o executivo, para o closer, para o cara que vai trazer negócio. Quando eu sigo esses passos, eu tenho um processo eficiente de prospecção. Esse processo, ele foi concebido pelo Aaron Ross, inclusive na aula anterior eu falei que a gente já gravou um podcast hiper legal com ele. Mas eu entendo que existe uma evolução dentro desse processo. Porque, na verdade, você consegue escalar e trazer um volume maior. E é justamente sobre isso que a gente estuda dentro do framework do Demanda Infinita, que é 100% explicado dentro desse livro aqui. Como funciona esse framework? Primeiro passo, eu defino o perfil de cliente ideal, seguindo a mesma lógica, seja por histórico de vendas, seja por hipótese. Eu preciso de dados para chegar nessa conclusão, eu preciso entender. A partir desses dados, eu vou criar um fluxo de abordagem. Para conseguir ter produtividade em escala, eu vou automatizar esse fluxo, deixando o manual apenas as atividades de personalização. Eu vou testar e otimizar o tempo inteiro e eu estou sempre buscando aumentar a minha taxa de conversão. Numa perspectiva, eu quero encontrar um canal de contato com o cliente que funcione. Na outra, quando eu achei o canal que funciona, eu vou atrás de escala. Numa ponta, eu descubro direção. Na outra, eu aumento velocidade. É assim que funciona o framework Demanda Infinita. Aqui, eu estou focando em direção. Aqui, eu estou focando em colocar velocidade. Por quê? Porque quando eu combino direção e velocidade, eu potencializo muito a minha capacidade de trazer resultado. Agora, o principal ponto que eu percebo que muita gente erra quando está prospectando é a maneira como você aborda o teu cliente. A abordagem é feita de maneira errada, principalmente porque a maior parte das empresas fala muito mais do produto que vende do que da necessidade do cliente. Como é que eu faço para mudar essa abordagem? Dentro do framework Demanda Infinita, a gente ensina uma estrutura chamada o Kanban Prostate. O Kanban, ele é muito simples de ser utilizado. Como que ele funciona? Primeiro passo, você vai definir o nome do cliente ideal. Eu gosto de fazer esse exercício da seguinte maneira. Pensa qual foi o cliente que você mais ganhou dinheiro, que foi mais fácil fechar a venda, trouxe mais lucro. Então, eu vou botar aqui em cima o nome desse cliente. Vamos supor que o nome desse cliente é Carlos. Botei aqui Carlos. Na etapa de baixo, na primeira etapa de construção, eu vou definir quais são as atividades que o Carlos faz. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um post-it para cada atividade que o Carlos executa. Então, eu vou vir aqui e vou colocar um post-it. E vou escrever exatamente o que o Carlos faz. E vou continuar colocando um post-it para cada atividade que ele executa. E vou aqui completando até definir a rotina do Carlos. A partir do momento que eu falei, o Carlos gerencia o time de vendas, acompanha CRM, acompanha indicadores, gerencia a agência de marketing e tal. Agora, quais são as dores que o Carlos tem ao executar essas atividades? Vou para o segundo bloco. Ele não está conseguindo bater meta, o time não está gerando lead, vendedores desmotivados, equipe não engajada. Vou listar cada uma das dores. Agora que eu falei das atividades e das dores, eu vou para os sonhos. Que resultado o Carlos gostaria de ter? Qual é o sonho do Carlos? Ter mais tempo para a família, tirar férias em Maldivas, conseguir trocar de carro. Então, listei tudo o que o Carlos está buscando. Agora que eu acabei a percepção externa, ou seja, a compreensão do cliente, agora eu vou olhar para dentro. O que eu tenho de produto e serviço para ajudar o Carlos a executar as atividades que eu acabei de listar? Então, aqui eu tenho o produto A, aqui eu tenho o serviço B e aqui eu tenho a estrutura. Olhando para as dores que eu acabei de identificar, quais são os cases que eu já ajudei a resolver cada uma dessas dores? Então, eu já ajudei a Medicatriz a aumentar em 32% o faturamento. Ajudei a IorDev a conseguir criar um canal de prospecção outbound. Jogo para cá. Olhando para sonhos, quais sonhos que eu já ajudei a realizar? Então, eu ajudei o Leo da Interfreight a virar CEO. Eu ajudei a empresa de PTO a aumentar em 30% o faturamento. Vou colocar um post-it para cada sonho que eu já realizei do meu cliente. Com esses dois blocos preenchidos, eu criei um mandato de comunicação. Agora eu posso abordar o meu cliente, não falando do que eu faço, mas explorando as dores e os sonhos que ele tem. Próximo passo, eu preciso construir um negócio chamado fluxo de cadência. O que acontece? Se você deixar na mão do teu vendedor, do teu SDR, ele vai tentar duas vezes e vai desistir. Estudos mostram que para você conseguir falar com uma empresa na outra ponta, com um decisor, você precisa na média de cinco tentativas. Como que eu organizo isso? Aqui no Kanban, você tem modelos prontos que você vai escolher qual que você faz ou aqui do lado, você personaliza o teu fluxo de cadência, colocando cada uma das atividades. Fechando esses dois blocos, eu já sei, canais que funcionam para acessar o meu cliente e a estrutura de trabalho que o meu pré-vendedor, ou o meu SDR, ou o meu BDR, precisa executar para gerar uma oportunidade qualificada. Quando eu falo com o cliente, eu tenho que entender se esse cara está no momento de compra, se ele toma decisão e se ele tem capacidade financeira para pagar pelo meu serviço ou pelo meu produto. Nesse momento, eu vou para filtros de qualificação. O que são os filtros de qualificação? São as perguntas que eu faço para saber se o cliente que me atendeu na outra ponta está qualificado para fazer uma reunião com vendas. Algumas perguntas. Quantos colaboradores você tem? Qual é o teu regime tributário? Qual é o segmento que você atua? Qual é o software que você utiliza de gestão? Qual é o teu CRM? Para que servem essas perguntas, gente? Para entender se eu estou na frente de uma oportunidade qualificada ou não. Deu ok? Deu positivo? Agindo reunião para vendas. Deu negativo? Eu falo, olha, infelizmente, nesse momento eu não consigo te ajudar. Eu preciso que você cresça um pouco mais. Eu preciso que você acompanhe nossos conteúdos na internet para depois a gente poder falar. Esse cara é o Kanban Prost. Você leva 40 minutos para executar cada uma dessas atividades, tá? 100% desenhado. Daqui vão sair três coisas. Um, vão sair os teus templates, que vai ser o seu modelo de abordagem. Dois, vai sair o teu fluxo de cadência, ou seja, a quantidade de atividades que eu preciso fazer para conseguir falar com o meu cliente. Se você marcou aqui que vai ter um e-mail, você precisa escrever esse template de e-mail. Se você marcou aqui que vai ter uma mensagem no LinkedIn, você vai ter que escrever essa mensagem no LinkedIn. Se você marcou aqui que vai ter uma ligação, você tem que escrever o roteiro de ligação. E por último, sai o seu filtro de qualificação, que são as perguntas que você usa para qualificar um cliente. O que você precisa produzir de modelo? Modelo de e-mail, modelo de social point, modelo de pesquisa e modelo de ligação. Indo para uma visão um pouquinho mais tática e operacional, no final do dia, o teu desafio é ter exatamente esse fluxo. O que você precisa fazer? Você precisa entender quais são as tecnologias, ferramentas e como você vai executar cada uma dessas atividades. O que nós temos aqui? Softwares que você vai precisar contratar. Você precisa de uma fonte de dados. A gente gosta muito da GoToSell. Vou deixar o link aqui embaixo para você fazer um teste gratuito na GoToSell. Você precisa de um software de prospecção. Para quem é cliente da Growth Machine, a gente tem o nosso próprio software. Inclusive, se você quiser um diagnóstico gratuito, eu vou deixar também na descrição desse episódio para você solicitar um diagnóstico gratuito para a Growth Machine, onde um consultor do meu time vai analisar se você está no momento de trabalhar junto com a gente. Terceiro, você precisa de um software de vendas, também conhecido como CRM. Na Growth, a gente utiliza o Zorro CRM. Vou deixar um link também para você conhecer o Zorro. Essas são as tecnologias essenciais que você vai precisar ter para ter um bom processo de prospecção. Quando você combina essas três tecnologias, você tem dados e você tem produtividade orientada à geração de demanda. Agora que a gente já revisou os principais conceitos de geração de demanda de prospecção, como é que eu continuo me aprimorando? O ponto que eu mais gosto de falar é que quando você treina, você está evoluindo, mas você está mantendo o teu nível. Se você ficar uma semana indo para a academia, na sexta-feira você vai estar muito melhor do que você estava na segunda. Agora, se você ficar uma semana sem ir para a academia, na próxima segunda-feira, quando você for, você vai estar com menos força, você vai estar mais lento e provavelmente no dia seguinte você vai estar dolorido. Treinamento, ele não é opcional. Treinamento é o que constrói resultado. O que você tem que entender? Quanto mais você treina, mais fácil fica a sua execução. O que você precisa ter? Curiosidade e ambição. Para mim são essas duas coisas. Estudar. Eu estou estudando o tempo inteiro. Eu estou buscando mentoria, estou buscando evoluir, estou buscando fazer parte de uma comunidade. Quando eu criei a comunidade de demanda infinita, mais do que ter um produto para oferecer para o mercado, eu criei uma comunidade de pessoas que querem ir para o próximo nível, que estão determinadas, que vão se ajudar, que vão se locomover em uma outra velocidade. Para mim o ponto central que você tem que ter muita atenção é qual é o grupo que você está fazendo parte. Você está discutindo com outros empresários, empreendedores e vendedores que estão buscando ir para o próximo nível ou você está fazendo parte de um grupo de pessoas que reclamam da economia, que reclamam do governo, que reclamam disso, que reclamam daquilo. Se você faz parte desse grupo, deixa eu te contar uma notícia, você é a média das quatro pessoas que você mais anda. Se as quatro pessoas que você mais anda são pessoas que só reclamam da vida, você vai estagnar. Agora, se você quer fazer parte de um grupo de pessoas que está determinado a ir para o próximo nível e dominar os seus mercados, já falei, tem um link fixado no primeiro comentário desse vídeo para você entrar para a comunidade de demanda infinita. Eu não perderia essa oportunidade, porque fazendo parte de um grupo de pessoas que estão determinadas a ir mais longe, você vai ser a média dos caras que estão querendo ir mais longe. Consolidando os conhecimentos adquiridos. Quero te lembrar que essa é a oitava aula do curso Prospecção Milionária. A gente vai deixar na descrição desse episódio um link para você ir na playlist. Todas as aulas estão gravadas. Minha dica para você, maratona esse curso. Ele tem tudo o que você precisa entender para ter uma prospecção que gera muito resultado. E detalhe, eu estou te dando isso gratuitamente. Usa isso a seu favor. Mas entenda, vendas é consequência, receita é consequência, crescimento é consequência. Você não controla o teu crescimento. Você controla o quanto você estuda, o quanto você otimiza, o quanto você monta estratégia, o quanto você estuda o teu cliente. Então entenda, para que você continue evoluindo, você tem que estar determinado. Primeiro, a mudar de patamar. E segundo, ter disciplina para executar. Agora, você já sabe tudo o que você precisa para ter uma prospecção milionária. Minha dica para você, estabeleça um plano de ação para que você continue crescendo e implementando tudo o que você viu aqui. Aristóteles falava que o conhecimento é poder e potencial. Assim como uma semente e uma árvore é uma árvore e potencial, mas ela só vai virar uma árvore e você vai encontrar solo, luz solar e água. Então o que você tem que entender? Agora é o momento de você aplicar. O que você aprendeu de relevante dentro do curso Prospecção Milionária? Se essa é a primeira aula que você assiste do curso Prospecção Milionária, volta para a primeira aula, clica na playlist que está aqui em cima e maratona todo esse conteúdo. Se você já fez todas as aulas, agora é o momento de você buscar o teu próximo nível. Um, aplica tudo o que você viu aqui e dois, se inscreve no canal, marca no sininho para você ser notificado. Em breve a gente vai lançar outros cursos como esse. Então agora você entendeu prospecção. Por que não aprender venda construtiva? Por que não aprender processo de conversão? Por que não aprender como montar um time de vendas cada vez mais rentável e mais lucrativo? Me conta, o que você achou dessa iniciativa? Você gostou desse treinamento? Você quer ver outros treinamentos como esse? Qual o treinamento que você sente que você gostaria de ver aqui no canal da Growth Machine? Pra cima.